O sucesso dos paredões, atualizando mais uma vez Essa aqui é pra tomar cachaça Pode me contar quais são seus medos, sonhos, fetiches, desejos Podemos fazer milhões de planos, meu amor Mas isso deixa pra depois Eu quero me perder, me encontrar, me achar no teu corpo, teu beijo Posso descrever em minhas letras, poemas, inspirado em nós dois Bem que daria um filme, um romance, talvez uma ficção Resultaria em dramas ou traumas Oh, falta de ação Se eu te conheço bem Vai me manter na mesma opinião Vai me taxar de comédia ou vilão Mantendo o suspenso e o que senti no coração Pode me contar quais são seus medos, sonhos, fetiches, desejos Podemos fazer milhões de planos, meu amor Mas isso deixa pra depois Eu quero me perder, me encontrar, me achar no teu corpo, teu beijo Posso descrever em minhas letras, poemas, inspirado em nós dois Bem que daria um filme, um romance, talvez uma ficção Resultaria em dramas ou traumas Oh, falta de ação Se eu te conheço bem Vai me manter na mesma opinião Vai me taxar de comédia ou vilão Mantendo o suspenso e o que senti no coração Vai me manter E aí Obrigado.